Eis que faço nova todas as coisas É vida que brota na vida É fruto que cresce no amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor É vida que brota na vida É fruto que cresce no amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Eis que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Filhos e filhas Ressuscitou Aleluia, aleluia Legenda por Sônia Ruberti